Cabo de Guerra de Pets no Kawaii, para ganhar Kawaii Golds, veja se você pode participar. Olá pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se essa atividade estiver disponível para você, a dinâmica aqui é o seguinte pessoal, a princípio você vai precisar convidar duas ou três pessoas para formar os grupos para iniciar as batalhas. E ao formar os grupos para iniciar as batalhas do Cabo de Guerra, nessa tela aqui pessoal, é o seguinte, tem essa barrinha em cima que tem que completar, tem a quantidade de Kawaii Golds aqui da premiação, e tem o tempo disponível para completar a missão. E para estar efetuando aqui, estar ganhando esses Kawaii Golds e estar ganhando pontos nas batalhas, nós vamos clicar nesse botãozinho aqui, ganhar poder de batalha, clica nesse botão, vai abrir essa abinha aqui com a lista de tarefas. E aqui, cada tarefa dessa tem uma certa quantidade de pontos ao estar concluindo. Ou seja, essa primeira tarefa aqui é para fazer o check-in, para ganhar poder na batalha. Ao clicar aqui, já vai estar fazendo o check-in e ganhe 50 pontos de poder de batalha para o check-in diário. Olha só, cliquei no check-in e já ganhei 50 pontos de poder de batalha, que vai acrescentar lá na minha pontuação. Aqui vai ter a opção para estar assistindo os vídeos, vai ter a opção para estar assistindo anúncios, e vai ter a opção para estar convidando os amigos. Ao clicar na missão de convidar amigos, quando você compartilhar a cada usuário que clicar no link, você já vai estar ganhando uma determinada quantidade de pontos, e a sua barrinha já vai progredindo dentro da tarefa. Olha só, já compartilhei algumas vezes, e aqui essa barrinha do cabo de guerra em cima, olha só, o meu grupo está com 3050, e o grupo oponente está com 5039, ou seja, está ganhando do meu grupo. E a cada vez que vai aumentando a pontuação, quem tiver com mais pontos, a barrinha aqui em cima vai indo para o lado de quem está mais forte, vai enchendo mais. E nessa mesma tela aqui, pessoal, aqui do lado esquerdo, tem essa outra barrinha aqui, lateral, onde tem a quantidade de Kawaii Golds, que vai ganhando de acordo com as atividades que for fazendo, e vai ganhando os Kawaii Golds. E também aqui tem o ranking, e tem o registro das atividades. É isso aí, pessoal, essa é a dica de hoje, espero ter ajudado. Para você que gostou, deixa seu like para ajudar no crescimento do canal, compartilhe esse vídeo com mais um amigo, e valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.